Olá, me chamo Tales, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Unesp de Presidente Prudente de São Paulo. Sou orientado pelo professor Danilo Eller, do Departamento de Matemática e Computação, e co-orientado pela professora Iracimara Messias, do Departamento de Planejamento e Urbanismo. Neste vídeo, apresento meu artigo, a ergonomia construtiva, como ferramenta na modelagem de visualizações gráficas, de posturas e gestos, para uso em interface participativa. O objetivo consiste em fazer uso de visualizações gráficas que possam ser utilizadas em uma interface e que sejam capazes de apoiar profissionais e pesquisadores das áreas das ciências biológicas e saúde no seu entendimento e interpretação de dados vindos de plataforma de força e que são relacionados ao controle postural estátrico. Primeiramente, entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas com professores e pesquisadores usuários de plataforma de força de diferentes universidades brasileiras para obtermos relatos das demandas e necessidades e validações da utilização de visualizações, tudo em uma análise biomecânica, feita desses dados vindos de plataforma. Para caso o entrevistado não ter utilizado recursos gráficos em suas pesquisas e mesmo para aqueles que têm esse conhecimento, algumas visualizações foram implementadas para exemplificar como é possível visualizar esse comportamento do equilíbrio estátrico. Aqui estão algumas das principais perguntas realizadas durante as entrevistas e os dados utilizados para fazer as visualizações vieram de uma plataforma que mensura as componentes de força e momento aplicadas em sua superfície, cujos valores podem ser utilizados para calcular o centro de pressão de um sujeito em suas direções médio-lateral e anterior-posterior. Essas direções do centro de pressão indicam o deslocamento de direita-esquerda e frente-trás. Os dados utilizados vieram de uma pesquisa sobre o controle postural estático de idosos sarcopênicos que foram submetidos a um treinamento de resistência por 12 semanas. O tratamento dos dados, o cálculo das variáveis, a modelagem das visualizações, foram todas as etapas feitas a partir da linguagem de programação Python. O primeiro exemplo de visualização do equilíbrio estático por meio do centro de pressão é o gráfico de dispersão. Em seu eixo X, é o centro de pressão em sua direção médio-lateral, onde quanto mais negativo os valores, mais para a esquerda o centro de pressão se desloca. No eixo Y, a direção anterior-posterior, quanto mais negativa, mais para trás o COP se desloca. Com o gráfico de dispersão, a gente consegue observar em quais regiões estão concentrados os valores e quais regiões eles se dispersam. Também é possível colorir pelo tempo, podendo observar com as cores escuras o início da coleta e com as cores claras o final da coleta. A matriz de dispersão é um painel combinando as variáveis utilizadas, neste caso, três variáveis, o tempo e o centro de pressão na direção médio-lateral e antroposterior. Tudo isso em forma de gráficos de dispersão, que também podem ser coloridos pelo tempo. O mapa de calor também vê as regiões em que se concentram os valores de deslocamento do centro de pressão, mas faz isso de um estilo topográfico, onde as cores mais fortes é onde há maior concentração de dados. Diagramas de caixa permite observar a amostra como um todo para uma determinada variável, neste caso, o centro de pressão em suas direções médio-lateral e antroposterior. Para a médio-lateral, nós temos, nesta figura, como está a densidade dos dados, a sua dispersão, e com o diagrama de caixa a gente consegue ver máximo, mínimo, média e quartis. Assim como o gráfico de violino, que a gente consegue colocar dentro um diagrama de caixa. A diferença do gráfico de violino é que ele mostra essa densidade dos dados de uma variável, no caso aqui desta figura, centro de pressão na direção antroposterior, de uma forma espelhada. As conclusões obtidas com as entrevistas com as visualizações foi a importância da informação visual para os profissionais clínicos não tomar as suas decisões apenas em dados quantificados e estatísticos que podem apenas resumir uma determinada amostra, enquanto que as visualizações exibem cada um dos valores de uma amostra em uma visão mais geral. Além disso, uma interface amigável, intuitiva, gratuita e de fácil acesso também é de interesse para que tornem as visualizações acessíveis e descomplicadas a quem tem experiência e habilidade em manusear softwares matemáticos. Muito obrigado e qualquer dúvida pode entrar em contato.